Fala rapaziada, tudo certo com vocês? Voltando a produzir vídeos, a produzir conteúdo, e nesse meio tempo, foi sacramentada a saída do Rony, deve ser anunciado hoje pelo Palmeiras, estou gravando o vídeo 12 e 14, só para deixar claro a nova informação minha, o que a imprensa está falando. No dia 14, esse anúncio ainda não aconteceu, deve acontecer ao longo do dia, e é um começo de ano que eu bato na tecla, não é um começo de ano que o torcedor do Atlético imaginava, é um começo de ano com mais saídas do que esperado, porque talvez Marco Ruben, Bruno, beleza, mas foram muitas saídas, muitas saídas importantes, não só no time titular, mas também como o elenco em geral, o próprio Dorival Júnior não era o técnico que se imaginava, esperava um técnico jovem que tivesse características mais ousadas, assim como era o Thiago Muniz, os reforços também, não chegaram como se esperava, o Atlético vem sondando muita gente no mercado, atrás das famosas oportunidades de mercado, e não vem acontecendo, todo mundo vem pedindo muito dinheiro, os salários estão no nível que o clube não pode pagar, ou não se propõe a pagar, isso também é uma parada que não se discute. Mas beleza, a situação é, o clube perdeu muita gente, o clube não conseguiu se reforçar, como se imaginava, chegou o Jean André, chegou o Pedrão, chegou o Marquinhos Gabriel, Canezinho e Carlos Eduardo, cinco nomes que existe um ponto de interrogação em todos, em todos eles talvez, Carlos Eduardo e o Marquinhos são os mais conhecidos, mas mesmo assim, precisa de tempo para ver se eles vão render, pelo menos o que já renderam algum dia, o Carlos Eduardo teve o destaque no Goiás, e o Marquinhos, acho que o clube que ele foi melhor foi o Santos, teve até um bom começo no Cruzeiro, mas a temporada terminou como se esperava. Então, a partir desse cenário, o que o Atlético pode fazer para começar a ter uma graça na temporada, começar a empolgar a torcida? Cara, se eu fosse o Dorival, eu não falo só do Dorival, eu falo da torcida, eu falo da direita do Ninho, se eu tivesse poder nesse comitê que decide o futuro do Atlético-Branense, que entende o que é bom, o que não é bom para o Atlético, cara, eu acho que está na hora de bancar a garotada, e não é bancar a garotada, ou escalando um zagueiro, um lateral direito, numa decisão, isso obviamente é bancar a garotada, mas numa escala menor. Eu botaria a garotada para jogar, botaria a garotada nos papéis de protagonista do clube. Eu pegaria o Pedrinho, tacaria ali na camisa 9, pegaria o Christian, botaria no meio campo. Por quê? Porque quando você bota a garotada, e eu sempre bato nessa tecla, os times que usam a juventude, raramente é por questão de escolha, é muito por questão de necessidade. Se você pegar o clube que, melhor fez isso, pelo menos no século do futebol brasileiro, foi o Santos. Isso aconteceu em uma fase complicada em 2002, quando o clube estava vivendo um jejum de títulos, uma questão financeira complicada, e agora com o Neymar e Ganso, que também a situação era parecida. Foi um oásis técnico, a partir de times que tiveram até boas campanhas em Campeonato Brasileiro e Libertadores, só que não jogavam tão bem. O Atlético hoje tem essa necessidade de reforçar o elenco. O elenco pode... O time do Atlético é ruim, não. Mas o time do Atlético pode ficar melhor se esses garotos da base jogarem o que eles têm potencial para jogar. Pode ficar melhor. E, além disso, dá uma graça para o torcedor. O torcedor do Atlético entende que ganhar títulos todo ano é muito complicado. Isso é um fato. Ninguém está querendo o Libertadores Brasileiros Mundial esse ano. Mas o torcedor quer um time competitivo. O torcedor quer um time que faça ele voltar para o estádio feliz, voltar para o estádio e voltar do estádio. É um torcedor que é uma motivação para ir para a arena, motivação para ligar o jogo. Isso passa por várias possibilidades. Um time raçudo, um time cheio de estrelas, em um time que joga leve, em um time que usa garotada, em um time que empolga. Porque, se você pegar até esse começo do ciclo vitorioso, você tinha lá Bruno Guimarães, Léo Pereira, Pablo, Lodi, e não tinha nenhuma garantia de título. Mas você viu, com essa garotada na mão do Thiago Nunes, uma volta de uma confiança, uma volta de uma autoestima melhorada. Isso acontece não só no Atlético. Se você pegar... Eu peguei alguns exemplos do futebol mundial. Eu acho que o último grande clube que fez isso e deu muito certo foi o Ajax na última Liga de Campeões. Não sei se é essa a última, se eu não estou falando besteira. Que era o time de De Jong, que era o time de Van de Peek, que era o time de Elite, que era o time de De Grinez, que era o time de Mazuri. Jogadores mais diferentes, e não vão indo. Não era um time só de garotos. O Mananá também é um goleiro jovem, mas aí você pega. Tinha um segundo escalão, com o Ziyech, com o Delete, não, com o Blind, com o Tadit. Enfim, era um time que existia uma mistura de juventude e experiência, mas se apostava realmente na juventude. E o Ajax tem uma característica parecida com o Atlético, de ser um clube revelador, de depender dessas grandes vendas para continuar sendo um clube financeiramente saudável, para continuar produzindo mais jogadores para vender e fazer esse grande ciclo. Então, pegando esse Ajax como exemplo, vocês vão ver a arte na tela agora, que era um time de uma média de 23 anos. Uma média razoável ali para você que quer ser um clube revelador. Agora, sabe qual foi a média de idade do Atlético na final, na decisão da Supercopa? Supercopa já é uma final, né? Foi de 27 anos. Vários jogadores muito experientes. Então, cara, se você quer ser um clube revelador, vai lá e bota a cara. Começa a escalar os garotos mesmo, assim. Porque você teve uma atuação não tão boa do Halter, teve uma atuação ok do Kelvin, e o Eric também acho que se encaixa nessa posição de garoto, não foi tão bem. Mas isso, esses garotos não vão conseguir papéis de protagonismo tão cedo. Eles precisam de sequência, eles precisam entender situações do profissional, eles precisam entender como vão se livrar de adversários, como vão marcar melhor adversários mais experientes, mais fortes fisicamente. Então, isso requer um tempo. Mas depois que engrena, você pode ter uma resposta muito positiva. Eu botei você pode, como você também não pode, assim como é apostar num time de jogadores mais velhos. Porque você tem Carice, Carlos Vitor, Luarda, Marquinhos Gabriel, todos entram também num celeiro ali de apostas. E quando você banca um jogador, você precisa ter uma confiança suficiente nele. Porque não adianta, ah, quando ele ficar mais maduro, vai entrar no time. Isso pode também pular de etapas do jogador, mas também pode evitar que o crescimento do jogador, do poder mental, do poder técnico dele, evolua. Por exemplo, acho que tem um exemplo muito claro, que é o Erling Haaland. Voltamos a falar dele aqui no canal, né, rapaziada? Fez muita piada do vídeo que eu falei que o Atlético teria fundos para contratar o Haaland, mas esse é o assunto que ficou no passado. Mas é um cara de 19 anos, atualmente, da Champions, chegou no Borussia, que é um time rico, um time que tinha, por exemplo, um Paco Alcácia, que era um atacante com passagens por grandes ligas, passagens por Barcelona, e o Erling Haaland chegou tomando a posição e foi decisivo num jogo super importante da Champions League. Então, se esse cara tivesse que passar por várias etapas, tivesse que, enfim, esperar mais ainda para assumir essa valente polaridade, talvez ele não fosse tão decisivo, que talvez o Borussia sofreria mais contra o time do PSG. Eu uso outros exemplos de um time do próprio Borussia. Você vê o protagonismo de Eivon Sancho, o inglês, que veio do City como uma promessa, mas chegou e se consolidou como protagonista. O Reina, filho do Claudio Reina, que entrou em assistência para o Haaland, era outro jogador que é muito novo, apenas 17 anos, mas veio tomando o lugar no time do Dortmund até de um cara experiente como o Mario Götz. Chegou no final de Champions com o Dortmund, fez uma campanha galíssima que ele tinha com o Ross Götz e, enfim, outros jogadores, campeão também da Copa do Mundo, enfim, era um cara que no pensamento do futebol brasileiro talvez estivesse à frente do Reina, mas o Reina foi lá com 17 anos atrás de uma assistência, talvez estivesse à frente até do próprio Sancho, que é um cara que hoje joga uma posição que o Götz já atuou. Então, o que eu falo é, o bancar é difícil, é você apostar num projeto, é você apostar numa situação que se não der certo, sua cara vai ficar muito à tapa. Mas, como se desenha o ano da Tres Valenciais, eu acho a situação mais plausível, eu acho a situação mais fácil de acontecer e a situação que pode dar uma resposta a mais curto prazo e uma resposta que supra todas as necessidades do clube. Se o clube tem necessidade de ser um clube vendedor para suprir a dívida da arena, sim, não importa, estou falando de campo e bola, mas se o clube tem essa necessidade, vai conseguir vender mais rápido, se o clube tem uma necessidade de uma resposta técnica mais rápida, esses jogadores com respaldo, com confiança de todos os setores do clube, ele fala de torcida, diretoria e comissão técnica, podem dar um retorno muito rápido, assim como o Pedrinho vem andando. Eu não sei se mudou, mas, por exemplo, teve um post do Instagram do Brasileirão, das redes sociais do Brasileirão, mostrando que de todos os jogadores da Série A, o Pedrinho é um artimeiro com seis gols. Isso porque o Pedrinho está jogando junto com o Esperanti, você tinha o William Bigode, você tinha o Roseli, que os dois estão jogando campeonatos estaduais também, assim como o Pedrinho, só que com o time principal, isso só mostra o feito do garoto que pede passagem. Eu não falo só do Pedrinho, eu falo de Christian, eu falo de Vizuola, falo de Jajá, falo de Reginaldo, vão dar mais chances para esses garotos da base, porque eu acho que eles são capazes de dar uma graça para o homem do Atlético, de recuperar o brilho no olho do torcedor atleticano, que depois dessa janela difícil, depois de uma expectativa muito alta, quebrada, perder um pouquinho desse brilho no olho, mas essa garotada tem total condição de, enfim, mudar esse panorama, transformar o ano do Atlético em algo que fique marcado na história por um começo de ciclo, como muito se fala, ou também por um ano de consolidação de jogadores, como foi, por exemplo, em 2018. Em 2018, muita gente se consolidou e em 2020, muita gente pode se consolidar, mas para isso, eles precisam jogar e não que chegue no extremo do clube brigando embaixo de Campeonato Brasileiro, eliminado das principais competições para essa garotada entrar, que essa garotada entre com o calendário cheio ainda para que ela possa galgar e evoluir ao longo de um ano que tem possibilidade ainda de ser muito lucrativo, muito positivo para o Atlético. Mas para isso, como eu falei, precisa de paciência, precisa de calma, precisa de compreensão, porque são jovens e jovens em qualquer área do mundo. Eles precisam de tempo, precisam de confiança, mas quando eles conseguem entender o cenário que eles estão desempenhando, o cenário que eles estão atuando, a possibilidade de resposta por questões físicas, por questões técnicas, por questões de mudança de futebol, cada vez o futebol fica mais novo e mais velho, cada vez os jogadores mais novos valem mais e cada vez os jogadores conseguem jogar com mais tempo. Mas se o Atlético quer jogadores valiosos, se o Atlético quer gerar ciclos de potencial de venda, acho que nada mais justo do que usar esse termo mesmo, bancar esses jogadores do time titular, bancar esses jogadores como protagonistas do elenco e falo novamente, existem jogadores que pedem passagem para essa posição importante dentro do elenco profissional, Pedrinho, Cristian, o próprio Lom Patrick, ah, o Lom Patrick é muito jovem, vale mais um Lom Patrick muito jovem do que um Zé Revaldo que a gente sabe o que pode render, sabe? Então existe até o benefício da dúvida em relação a esse garoto, mas você torcedor tem um papel muito importante em relação a isso também, porque não pode ganhar a baia no primeiro passo, não pode ganhar a baia no primeiro desafio, é uma garotada que precisa, como o Titi falou sobre o Plutinho, precisa ser rimada, basicamente é isso. Beleza, rapaziada? Espero que tenham gostado do vídeo, sigam o pessoal da Ceprotec, curtam, deixem like, deslike também, sei que tem uma galera que está pegando no meu pé, mas a gente vai reconquistar a defesa de vocês, enfim, espero que tenham gostado do vídeo, se concordarem, deixem like, enfim, participem do vídeo, se inscrevam no canal que é muito importante, quanto com a ajuda de vocês, como sempre falo, tamo junto, é nóis.